o Paranhos, tá? Então, eu tô falando isso porque nos municípios, isso, isso tem um reflexo mais direto, né, no dia a dia. Então, é sobre isso que eu vou falar, então, também aqui com o Paranhos, né, espero que o Paranhos já esteja aqui, vou chamar ele aqui pra sala. Bom dia, Paranhos, bom dia! Bom dia, Ismael, tudo bem? Desculpe o atraso... Satisfação, prefeito! Imagine, satisfação, prefeito! Quanto tempo? Quanto tempo! Mas eu tenho te acompanhado aí, gente, o seu trabalho, e quando eu era deputado, tava mais próximo de você aí na capital, mas hoje temos esse grande desafio aqui, que tem sido uma satisfação governar essa cidade. O Paranhos, pra quem tá chegando agora, ou pra quem não conhece, o Paranhos é prefeito de Cascavel, prefeito de Cascavel do Neste do Estado, município de 330 mil habitantes, décima primeira melhor cidade pra morar no Brasil, veja ele. E também o Paranhos foi deputado em duas legislatura, né, Paranhos? Sim, sim, fui deputado em dois mil e dez e depois a nossa reeleição em dois mil e quatorze. Cumprimos aí seis anos na Assembleia Legislativa e disputamos a eleição aqui, Ismael, em dois mil e dezesseis, né, tivemos a eleição do primeiro turno e graças a Deus agora na nossa reeleição, conseguimos também em primeiro turno um percentual bastante significativo que a gente agradece à população, foram setenta e dois por cento, setenta e um ponto setenta e dois por cento que nos dá um compromisso muito grande com essa cidade e com a região. O Paranhos, você quando era deputado, você atuava muito na linha de defesa do consumidor, não era isso? Você tinha uma pegada essa área do consumidor, não tinha? Sim, eu presidi a Comissão de Direitos dos Consumidores e também a Comissão de Crianças, Adolescentes e Idosos e acaba, evidentemente, tendo um trabalho no que diz respeito aos direitos dos consumidores, seja nos produtos, serviços privados e públicos, né. Tivemos uma atuação numa CPI que fizemos da telefonia, trouxemos as grandes operadoras para o Paraná no que diz respeito aos seus compromissos de extensão e disponibilização de sinais, foram mais de mil e setecentas antenas que conseguimos, no relatório da CPI, fazer com que as operadoras instalassem principalmente na área rural e tivemos também uma atuação muito forte na CPI do SUS, que iniciou lá em 2017, percorremos o estado do Paraná. É um serviço muito bom e o serviço público do Paraná são bons, mas, evidentemente, que era preciso fazer um levantamento e isso aconteceu lá em 2018. Prefeito Paranhas, já que você tocou no SUS, eu queria saber o seguinte, qual a tua experiência, qual a tua impressão do trabalho da prefeitura em relação à pandemia? Porque você já tem a experiência, já, de conhecer o SUS dessa CPI. E agora, como é que você está colocando esse conhecimento em prática? Então, Ismael, essa... Como é que é ser prefeito na pandemia? É a pergunta correta, não é? É muito difícil para todos nós, até porque o vírus, né, ele pega todo mundo de surpresa, nós não tínhamos ainda a nossa geração passado por um desafio tão grande. Mas, veja, o SUS, graças a Deus, que nós temos um sistema como esse aberto, universal, que atende todos, né? Tanto é que a gente vem atendendo, inclusive, pacientes que têm plano de saúde. Os primeiros a fechar o atendimento sempre são serviços privados, aqui não é nem uma crítica, que é uma constatação, e o SUS que tem absorvido tudo isso, né? Nós tivemos aqui em Cascavel e na região um aumento significativo de aumento de leitos à disposição. Claro que isso porque nós tínhamos, de fato, um déficit constatado aqui, em comparação com outras regiões, então nós aumentamos muito aqui os leitos de UTI, de enfermaria. Mas é uma coisa incrível. Agora, o que precisa ficar muito claro é que enfrentar uma pandemia não é uma responsabilidade do poder público só, é uma responsabilidade de todos nós, né? É o distanciamento, é a disciplina individual, porque nós temos os limites de capacidade, de musculatura. Tudo aquilo que foi possível fazer, nós fizemos. Mas eu quero destacar aqui, Ismael, que, graças a Deus, nós tomamos uma decisão em 2017, de investimento na saúde pública. Só para ter uma ideia, quando nós assumimos em 2017, Cascavel tinha 50 anos básica, a responsabilidade do município, cura da atenção básica. Nós tínhamos 27 equipes do PSF, Programa de Saúde da Família. Hoje chegamos a 51 e já chegamos numa cobertura de 90% da cobertura da atenção básica, no site do Ministério do Patentão e Sete, mas devido às unidades que nós já abrimos, chegamos a 90%. Então, tivemos um crescimento esportivo. Compramos um hospital aqui em Cascavel, nós não tínhamos hospital municipal, e fizemos ampliação nas três UPAs. Eu estou falando isso porque, na verdade, isso deu para nós uma musculatura muito grande agora, em 2019, aliás, 2020 e 2021, no enfrentamento do coronavírus. Nós teríamos tido muito mais problemas se nós não tivéssemos tomado essa decisão de fazer essa ampliação de serviço. A sua reeleição, na verdade, no primeiro turno, isso foi já fruto de uma experiência. O eleitor, apostou na experiência nesse momento, porque você acha que os prefeitos que começaram agora, eles estão tendo muito mais dificuldade, não é isso, prefeito? Para entender a máquina, o funcionamento do município, não é um pouco por aí? É assim, é assim, Ismael. Na verdade, a transição de governo, e ela é compreensível, existe um tempo para que você possa maturar a sua ideia, fazer o seu planejamento. É um governo novo que, quando há mudança, acontece, e a gente tem que aceitar isso, porque é a inclusão das políticas que foram defendidas durante a campanha. No caso desse período de pandemia, houve, você pode perceber, no Brasil inteiro, um percentual muito significativo de reeleição. Também considero isso, que foi uma preocupação do eleitor, no momento de turbulência, de desespero, momento de dúvidas, apostar naqueles prefeitos que já estavam. Claro que, evidentemente, o prefeito tinha que ser, pelo menos, uma avaliação razoável para que a população entendesse que não era hora de mexer no comandante das ações, porque nós não poderíamos perder tempo. Então, eu também, evidentemente, acabo sendo alcançado por essa decisão do eleitor. Mas, claro, houve também, da nossa parte aqui, da toda a equipe, da própria cidade, uma sintonia muito grande. A gente conseguiu aqui, Ismael, desde 2017. Isso teve um peso bastante significativo no período da pandemia, que foi juntar as entidades. Nós estamos governando muito próximo dos setores organizados, ouvindo partidos, independente das suas ideologias, que é recomendável, depois de um período eleitoral, você governar para toda a cidade. Mas, eu, respondendo a sua pergunta, classifico que houve, sim, uma maturidade da população. Não que a troca é ruim. Eu acho que a troca é importante. Mas, houve uma compreensão para a gente não perder tempo. Tanto é que nós começamos o segundo mandato com a mesma velocidade que estávamos vindo já do mandato passado. Para quem está chegando agora, eu quero dizer que eu estou conversando com o prefeito de Cascavel, o Leonardo Paranhos, do PSC Cascavel, a região oeste do Paraná, a décima primeira cidade, melhor cidade do país, segundo aqui, o site da Prefeitura de Cascavel. Ô, prefeito, os serviços, eles são sentidos mais na ponta, lá no município. Então, quando você discute política pública, você tem o reflexo disso lá na ponta, o cidadão. No caso do auxílio emergencial, que foi cortado, isso teve um impacto muito grande na cidade, porque você teve já a experiência do auxílio emergencial de 600, e agora muita gente perdeu esse auxílio e muita gente teve um corte abrupto na sua renda. Isso tem impactado aí no teu dia a dia? Ah, tem um impacto, né, Ismael? Cascavel, porque, de fato, nós vivemos um momento de muita perda de emprego, perda de renda. Nós percebemos aqui na Secretaria de Assistência Social um grupo de pessoas que nunca dependeu de ações do poder público, e ele, por uma necessidade, teve que se valer dessa ferramenta. Houve, evidentemente, Cascavel não é uma ilha. Nós temos um DNA produtivo, tudo isso, mas há um impacto, né? Há um impacto, e isso tem um reflexo social muito grande. Então, você pode ver que os países de primeiro mundo, a opção primeira é garantir a renda, e, por consequência, você tem condições daí de tomar medidas, de isolar. Porque essa questão, por exemplo, do lockdown, ela se dá necessidade no início de uma pandemia, mas é preciso ela estar ancorada em outras medidas, porque as pessoas, por mais que tenha medo, que tenha necessidade, elas precisam trabalhar, elas precisam sobreviver. Quando os governos municipais, estaduais, federal, eles dão, é possível você conter a pandemia um pouco mais. Agora, evidente que nós tivemos dificuldades, nós não tínhamos um plano de combate ao coronavírus, isso ficou muito na mão de cada prefeitura, de cada estado. E isso traz um pouco, fica quem puder, né? Salve-se quem puder. Então, isso tem reflexo, sim, nós estamos fazendo isso, mesmo aqui na região sul do Brasil, onde nós temos uma produção muito forte, né? Nosso agronegócio, ele não parou, mas o comércio sente esse impacto muito presente. Então, dando aí a sua pergunta, nós tivemos, sim, a constatação desse grande problema. Quando há um plano nacional para que você tenha uma resistência financeira, uma musculatura, que você possa disponibilizar para o cidadão, aquele que é empregado, e, ao mesmo tempo, um socorro para as microempresas, principalmente, empresa média, que é essa que absorve grande parte da mão de obra, as coisas são mais fáceis. Não é o que aconteceu, evidentemente, no país. Você falou da falta de coordenação nacional. O município, eu vi e estou acompanhando, ele tem feito fiscalizações, orientações, tem partido para uma linha mais educativa, até, pelo que eu tenho percebido. Aí você pega e vê o presidente da República aglomerando, usando máscara. Você acha que isso acaba jogando contra o esforço do município, prefeito? Ismael, veja, eu até esses dias estava prestando contas da posição que tenho aqui como prefeito. Eu acho que faltou para muitos líderes, aqui não é nenhuma crítica, até porque a recomendação fala isso. Eu tenho tentado ser muito isento nas posições que outras instâncias do governo têm tomado, porque eu li, eu fui me orientar no início da pandemia, lá em março de 2010, fiquei morando aqui no gabinete durante 72 dias. Isso não era para chamar a atenção, mas a recomendação que existe no estudo da ONU, ela fala do comportamento das lideranças em catástrofes de pandemias. Faz uma recomendação, primeiro, que você precisa se isolar. Esse se isolar não é isolar apenas... ...contaminação, porque precisa se isolar também pelo vício, isolamento para que você possa tomar as decisões sem as contaminações de interesses pessoais. Fala também que você não deve trazer mais problemas do que você vai inventar por uma pandemia. O que é isso? É a ideologia, a expressão do seu sentimento, porque uma cidade tem vários sentimentos, necessidades diferentes. A liderança, ela precisa absorver isso e recomendar aquilo que é de interesse horizontal. Então, claro que a ideologia, no momento de uma pandemia, os seus pensamentos pessoais, eles trazem conflitos. Eu sempre respeitei aqui a decisão de todos os líderes, mas não deixei de tomar aqui, em conjunto com a Dilância Sanitária, o nosso COE, que nós fomos o primeiro município a criar o COE. Ao mesmo tempo, criamos aqui o CAD, que era o Conselho de Amparo e Defesa dos Empregos e das Empresas, e essas decisões eram em conjunto. Olha, precisamos tomar essa decisão, que vai determinar se o tratamento precoce é mais importante ou não. Nós temos o direito de ter as suas posições, mas há uma recomendação oficial. Então, claro que todas as decisões de interesse pessoal, elas trazem um... para ter uma congelada aqui. Podemos um tempo. Estou falando aqui com o prefeito Paranhos. As outras medidas são acessórias. Oi, Paranhos. Deu uma cortada aqui no teu áudio, deu uma picotada, mas, de qualquer forma, eu entendi a tua posição. Eu gostaria de saber o seguinte, como é que foi esses 72 dias de isolamento aí no gabinete? Como é que foi essa experiência? Tive problema aqui com a conexão do prefeito Paranhos. Então, eu vou pedir aqui para que ele saia da sala e retorne aqui para que a gente possa retomar a nossa conversa, porque nós perdemos aqui a conexão com ele, com o prefeito de Cascavel, o Leonardo Paranhos. Ele estava explicando as medidas do município, o combate à Covid, a experiência, e ele também falou que se isolou no gabinete 72 dias para tomar as decisões. E era sobre isso que eu queria saber como é que foi essa experiência de se isolar 72 dias dentro do gabinete, que é algo inédito. Então, é sobre isso que nós estamos falando. E nós conversamos também sobre o impacto dos auxílios emergenciais aí na economia do município e das pessoas. O prefeito Paranhos falava também que, pela primeira vez, muitas pessoas estavam atrás de auxílio emergencial da área social do município. Estou com ele aqui de volta, eu quero ver se vai dar certo aqui. Oi, prefeito. Alô, prefeito? Você me ouve? Prefeito? Você te ouvi. Ah, maravilha. Prefeito, a questão é o seguinte, você falou do... Oi? Está me ouvindo agora? Estou ouvindo, estou ouvindo. O prefeito, você falou de 72... Você falou de 72 dias... Pode falar. Isolado no gabinete. Como é que foi essa experiência de ficar 72 dias isolado no gabinete? É, não deu certo aqui. Você me perguntava dos 72 dias que eu fiquei no gabinete. Isso, isso mesmo. Perguntei sobre isso. Então, a minha vinda para o gabinete, Ismael, ela se dá dentro daquele estudo que eu estava falando, acabei, evidentemente, acho que perdendo o sinal, mas a minha vinda para o gabinete, ele vai ao encontro de um estudo que tem de posicionamentos e atitudes das lideranças no momento de uma pandemia, de uma guerra, de uma catástrofe. É para que eu possa me isolar no gabinete para ter a liberdade de tomar as medidas sem a contaminação de interesses pessoais. Você tem que falar com quem você precisa falar, porque, claro, que no momento de enfrentamento de uma crise sanitária e também econômica, há os interesses pessoais. E nós não podemos singularizar isso, ficar tomando medidas para esse ou para aquele setor. é necessário ter um planejamento. Tanto é que esse estudo, ele recomenda que, mesmo sem saber aquilo que você vai enfrentar, você faça um planejamento. Foi o que nós fizemos aqui em março de 2017. Nós fizemos três pilares de enfrentamento à pandemia. O pilar número um, que era salvar o número de vidas possíveis. O número dois, não deixar que o sistema entrasse em colapso. E o terceiro pilar, já falava lá em março, de 2020, da retomada econômica que se dava no mês de maio. Isso aconteceu aqui em Cascavel. Então, a minha vinda foi isso, foi para me isolar dos interesses pessoais. E o estudo também diz que é um cuidado que as lideranças têm que ter de não trazer mais problemas para o enfrentamento, além daquilo que você sabe que o vírus traz, que é a inserção da ideologia, do pensamento seu como líder. você tem que pensar as cidades, seus interesses e as suas necessidades. Então, foi de muita valia a minha presença aqui durante 72 dias que a gente conseguiu daqui fazer uma operação que tínhamos que fazer. nós tivemos momentos aqui radicais, mas aquele momento era necessário aquilo, injeções curtas que tinham que fazer, isolamento de brade, montamos hospital aqui de retaguarda, montamos hospitais contínuos, como montamos também o hospital, o nosso hospital de guerra, como é que chama aquilo? Campanha. O hospital de campanha foi doado aqui pelos empresários e, claro, isso tudo deu muito resultado. Nós temos hoje, aqui não é nem uma propaganda de Cascavel, de maneira alguma, nós temos a menor taxa de letalidade das dez maiores cidades e temos o maior número de pessoas recuperadas também. Mas a pandemia, a qualquer momento, pode mudar esses números. Tá certo. Prefeito, a questão das medidas restritivas, que todo município tem, todo estado tem, mas só que há muita contradição. Você falou da liderança, do papel do líder, você contou a sua experiência de 72 dias em isolamento total no gabinete, mas só que você tem muitas informações difusas, contraditórias. Veja, enquanto o governo do estado fala em retomar as aulas presidenciais, a Assembleia Legislativa, que você já foi deputado, está tomando medidas restritivas. Outros municípios tomam medidas restritivas, outros ampliam, abrem. Isso não gera uma confusão muito grande na cabeça do cidadão? Sim, Ismael. Por isso que eu falei lá no início, não é nenhuma crítica, foi uma opção que foi tomada no Brasil. Eu acredito que o enfrentamento de uma pandemia, ele deve ser feito de forma para todo o país. Tem que ter um plano nacional de enfrentamento a uma pandemia, com medidas iguais para todos. sempre lembrando que, ao fazer uma ação de enfrentamento a uma pandemia, isso mexe na economia. Então, é preciso o país a prioridade, que é a condição para aqueles que a gente quer que fiquem em casa, desde que haja, evidentemente, uma ferramenta de sobrevivência. Se a gente quer que a empresa fique fechada, é preciso o país investir nisso. Nesse momento, não há outra prioridade do que a gente sobreviver. Quando eu falo sobreviver, é sobreviver do ataque do vírus, sobreviver economicamente, socialmente, dar condições. Então, quando não há o nosso os estados vão fazer isso. E aí o conflito, porque, veja, nós estamos aqui sobre a Europa, associação de 54 municípios, e o vírus não tem fronteira. A gente tomou uma medida aqui e outra cidade ali diferente. E as pessoas circulam. Acontece. Então, o que eu acho que foi o nosso grande problema foi não ter um plano nacional de enfrentamento do coronavírus. Eu acho que poderia ter sido mais curto, menos doloroso do que a gente ficar fazendo testes em cada idade. Agora, não é preciso fazer isso. É preciso quando não há um plano nacional no setual, municipal. E você sabe, as 30 principais cidades do Paraná são as cidades que têm um reflexo muito maior, porque as cidades pequenas, ao entorno desses grandes centros, elas cuidam disso, mas ela transfere para as grandes cidades a questão sanitária, que é absorver o paciente que precisa de uma UTI. Então, essas grandes cidades, pelo menos, elas precisariam, evidentemente, ter um plano de ação em conjunto. Em relação à terceira onda, que se a vizinha caiu aqui novamente, é que o Paranhos, ele explicava aqui sobre as medidas contraditórias dos governos, dos estados da presidência da república, e agora eu estou com ele de volta aqui, que eu quero também saber... Ô, prefeito, eu queria saber aqui, queria saber também o seguinte, sobre a terceira onda, se a vizinha, a terceira onda, a cepa indiana, segundo informações de especialistas, ela é mais traiçoeira ainda. O Cássio Carvalho está preparado para isso? Então, Ismael, nós passamos um momento muito forte aqui, que foi essa segunda onda, nós fomos um dos primeiros municípios a enfrentar isso, tivemos quase que consolidado um colapso total na questão da infraestrutura pública e privada de saúde. Nós, na verdade, nós não temos mais controle de aumento de infraestrutura, com algumas exceções, nós temos o nosso limite de infraestrutura de atendimento. Agora, veja, no estágio que estamos da pandemia, já com mais de um ano de pandemia, eu, inclusive, fiz aqui no último final de semana o chamamento para a população de uma necessidade de maturidade. Hoje, ninguém mais tem nenhum tipo de deficiência de informação, sabendo que o vírus é perigoso, é letal, ele mata, e ainda nós podemos ter a inserção de novas cepas, de novas modalidades do vírus, que podem ser pior do que essa que estamos enfrentando. Então, o meu pedido aqui é no sentido de que a gente tenha maturidade. Não há mais o que divulgar, não há mais o que editar de decretos, além daquilo que todos nós já sabemos. Primeiro, o distanciamento é a ferramenta que temos. A higienização, de mãos, com sabão, com álcool em gel, o uso da máscara. Esse é o tripé básico, necessário, econômico, inclusive, que temos que fazer. E aí, nós estamos aqui aderindo a penalizar aqueles que contribuíram com isso. Nós tivemos aqui a liberdade para que os restaurantes trabalhem com distanciamento, com número pequeno do percentual de capacidade de atendimento. Os mercados aqui, nós autorizamos a trabalhar 24 horas para tentar desonerar o horário de pico desses supermercados. mas nós temos ainda um grupo de segmento que insiste em aglomerar. São as festas clandestinas que, aliás, esse final de semana nós acompanhamos e hoje, agora às 11 horas, vamos fechar um grupo de empresas que não estão cumprindo, medidas duras. Então, optamos, nesse momento da pandemia, já que todos conhecem, nós vamos aqui radicalizar esses excessos. Não importa se é eventos informais ou formais que não estão cumprindo o que deve e que preconiza o nosso decreto. Se o presidente Bolsonaro aparecer hoje, você deixaria ele aglomerar, prefeito? Ele é o presidente da República. Eu acho que nós, enquanto líderes, evidentemente, temos que saber que o nosso posicionamento, as nossas ações, evidentemente, tem reflexo ou positivos ou negativos. todo o corpo técnico do Brasil inteiro recomenda que a gente tenha que cumprir as medidas sanitárias. Então, eu não tenho entrado num conflito direto com as lideranças de outras instâncias, porque, na condição de prefeito, eu tenho que trabalhar, negociar com essas instâncias na tentativa de trazer benefícios para a cidade. Mas eu tenho aqui me comportado no sentido de dar o exemplo daquilo que me recomendam a minha equipe sanitária. Prefeito, eu sei que o senhor tem uma agenda aí carregada, eu quero saber o seguinte, terminando aí esse processo da pandemia, você pensa em voltar para a Assembleia Legislativa ou a Câmara Federal em 2022? Mael, eu acho que não, eu teria, eu tenho que cumprir aqui o mandato, nós tivemos um percentual de votos muito grande e a gente tem um planejamento que vai até 2024 e eu preciso consolidar. Nós tivemos aqui uma cidade, quando eu digo nós, não é o poder público, não, houve uma maturidade da cidade, das entidades, nós fizemos 300 quilômetros de estradas rurais, porque é preciso você reconhecer o seu DNA, aquilo que é a nossa força, só para você ter uma ideia, Cascavel tem 70 anos de existência, nós tínhamos apenas 40 quilômetros de pavimentação do campo, dos 3.600 quilômetros, nós tínhamos 23 obras paradas, hoje não temos nenhuma obra, fizemos um grande aeroporto, eu estou dizendo isso para você no sentido de que é o momento que a cidade vive no ápice da sua maturidade, então, eu acho que o recomendável aqui é que eu cumpra o mandato até 2024, para que, de fato, eu consiga deixar uma cidade melhor do que eu encontrei, aqui não é nenhuma crítica, eu acho que cada governo que passa faz a sua ação, aquilo que ele acha correto, mas nós achamos aqui um caminho, nós ficamos em primeiro lugar do Paraná na geração de emprego no primeiro quadrimestre e abrimos 1.736 empresas, uma empresa por hora em plena pandemia, porque tiramos a burocracia, temos o Alvará online, temos toda uma ferramenta, então, eu estendi um pouquinho aqui para poder responder a sua pergunta, acho que a recomendação é para que eu cumpra o mandato até o final. Tá certo, eu, prefeito, já vinha te chamar de deputado, porque você foi deputado duas vezes, prefeito, você quer deixar alguma mensagem para Cascavel, para o Paraná e para o Brasil? Lembrando que essa transmissão é acompanhada nacionalmente, com vários canais e daqui a pouco a gente vai inclusive publicar em outras redes para que as pessoas tomem conhecimento dessa nossa conversa, por isso é importante inclusive que quem está nos acompanhando que dê uma curtida, compartilhe, comente, enfim, participe dessa transmissão. Prefeito, por favor, fique à vontade. Obrigado, Ismael, sei sim, sei do alcance que esse programa tem, discute os temas nacional, isso é importante, a rede tem tido um trabalho brilhante de liberdade que a gente precisa se expressar, temos que fazer isso com muita responsabilidade. A minha mensagem é uma mensagem de coerência, eu acho que todos nós que amamos esse país, que temos amor, nós temos que entender que estamos num momento muito frágil, muito crítico, e é momento de união, não é momento de conflitos, não é momento de exposição de pensamentos individuais, não se combate uma pandemia, não se tem êxito, se for, sem ter um conjunto de ações, de interesses coletivos. As disputas partidárias, ideológicas, elas atrapalham muito nesse momento de crise. Acho que há um momento do debate, de colocar as suas questões partidárias, estatutárias, mas o momento é um momento de união nacional, um momento de responsabilidade social, porque nós teremos reflexos profundos, nós teremos uma crise ainda depois do coronavírus, uma crise de saúde, por incrível que pareça, nós temos milhares, milhões de pessoas em todo o Brasil que deixaram de fazer os seus atendimentos, estamos represados com as cirurgias eletivas, então, a gente tem muito trabalho pela frente. Nós precisamos ter paz, paz governamental para que a gente consiga atender o desespero das pessoas. A minha recomendação é essa, se você não tem nada a contribuir, o seu silêncio muitas vezes é uma contribuição, e quem tem para contribuir, expresse de forma clara, transparente e com responsabilidade. Está certo, eu conversei aqui com o Leonardo Paranhos, que é prefeito do município de Cascavel, no oeste do Paraná, a 491 quilômetros de Curitiba, é o quinto mais populoso do estado, com 332 mil habitantes, e tem o quarto IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. É uma bela cidade, eu gosto muito de Cascavel, prefeito, eu faz tempo que não vou para aí, por conta da pandemia que atrapalha, eu queria até realizar alguns eventos aí, conversa com os amigos aí na região, mas eu quero te agradecer a participação e deixar um abraço para todos os cascavelenses. Muito obrigado, Ismael, você será bem-vindo aqui, a gente entende o momento, mas você é uma pessoa que trabalha a comunicação de forma muito responsável e será sempre bem-vindo aqui. Vou transmitir o seu abraço a todos os cascavelenses e dizer que é uma honra sempre falar contigo. Deus abençoe, sucesso, continue esse trabalho brilhante que você faz. Igualmente, prefeito. Obrigado e até a próxima. Eu conversei com o prefeito Leonardo Paranhos, que é do PSC, prefeito de Cascavel, município importante, estratégico, no oeste do Paraná, um município muito bonito, inclusive, rico, com IDH altíssimo, é o 11º município em qualidade de vida do Brasil. Então, você vê que Cascavel vem tendo posturas importantes também no enfrentamento da Covid. O prefeito Leonardo Paranhos, ele relatou aqui, que ficou aquartelado 72 dias no gabinete para fazer esse enfrentamento diferente, de forma a não ser influenciado, pelas disputas que se tem em torno disso, né? Basta ver, nacionalmente, tem 20 comandos, comandos paralelos do Ministério da Saúde, e o prefeito de Cascavel disse que se fechou no gabinete, se isolou no gabinete, para não correr esse risco que correu o presidente Bolsonaro, por exemplo, que não se sabe exatamente quem coordena, quem comanda a resistência, o combate à Covid. Tá certo? Então, daqui a pouco, nós vamos distribuir essas informações, esse vídeo, essa entrevista, para todo o país, para que todos tenham conhecimento desse momento, desse enfrentamento, e também, para que a gente possa ensinar um pouco aí o presidente Bolsonaro, que tem feito tudo errado, tudo que o prefeito Paranhos faz, ele faz de um jeito diferente. Tá certo? Um abraço, obrigado, e até a próxima... e até a próxima... Obrigado.